Estás bem? Tudo fixe. Olá. Olá, meus senhores. Olá. Ai, que bom, estou. Já está cansada. Já traíste. Ataca-o, ataca-o. Atacar-me. Já traíste. Eu... Onde é que? Qual é a minha câmera? É a câmera do Eiras. Eu... Qual é a minha câmera? Eu não falo política. Ah, traição e infidelidade é política. É política conjugal. Isso é política conjugal. Sim. E já foste traído? Eu... Eu... Eu esque... Aqui, é assim. É o tema dominante do programa. É o seguinte. Nós não assumimos isso, mas como tu não sabes... Há uma música angolana de um músico, Yanique, que diz que bonitos estão a ser traídos, grossos estão a ser traídos, magros estão a ser traídos... É verdade. Vai tudo. Desde que nós não saibamos... Exatamente. Então, como eu nunca vi... Ah, pois claro. Eu nunca encontrei... Pois. Então, eu vou dizer que nunca fui. Nunca foste onde? Traído. Mas já... Não, e ele era a estar a dizer assim... Coitado, não sabe nada. É que já fomos todos. Provavelmente, não é? Isso... Até estás a ficar... Até estás a ficar vermelho, não é? Estás a ficar vermelho com a conversa. É aquela cena que tu imaginas que é bem possível que sim. Mas quando tu dizes... Quando tu dizes um bocadinho mais... Eu adoro ciclado de periador. Certo que eu te adoro também. Olha...